Deus está dizendo, ei, eu só estou te apertando porque eu te amo Eu só tô piscando o sinal de alerta porque eu te amo Eu só diminui a marcha da tua caminhada porque eu te amo Eu só preparei coisas que você não esperava porque eu te amo Ai, eu vou falar do jeito que Deus tá mandando Tem gente em casa revoltado Parou de seguir a Deus no padrão de santidade que Deus chamou pra seguir Parou de exercer o ministério no padrão que Deus mandou exercer E aí diz, eu vou parar porque o mundo mudou O outro faz tudo de errado e continua enriquecendo O outro faz tudo de torto e continua prosperando Tô eu aqui pagando preço pra quê? O outro já tá na quarta mulher e continua bombando O outro já fez tudo que não devia e continua crescendo O outro salafraio é um 71 e continua mudando Já trocou de carro seis vezes esse ano Pra que que eu vou continuar nessa caminhada? Aí a gente diz, Deus, é brincadeira não? O outro tá todo errado e o Senhor não fala nada com ele? Agora eu só penso, eu nem piso, só penso em pisar fora da faixa E o Senhor já me expõe, o Senhor já me esmaga, o Senhor já me aperta, o Senhor já me estreita E Deus está dizendo pra todos os ouvintes aqui, Ele está dizendo e você deveria glorificar o meu nome Por que, Senhor? Porque com Ele eu já não falo há muito tempo, mas com você Com você Com você eu ainda falo Com você eu ainda chamo Não reclame se Deus está apertando o cinto de alguém na jornada E aí Obrigado.